Oi, vim contar um pouquinho da minha história. Tá mais pra um desabafo. Moro no Mato Grosso e sempre tive uma infância boa. Minha mãe fazia tudo por mim e meu pai era aqueles homens fechados, não conversávamos muito. Nunca tive uma relação de amiga com a minha mãe, eu tinha receio de contar as coisas pra ela. Até que completei 15 anos, entrei pra escola nova e aí, né, com o começo da adolescência, eu também comecei a namorar. E nisso, minha mãe sempre apoiou e dava pra ver que ela tava feliz por mim. Já meu pai ficou meio bravo, mas acabou aceitando. Namoramos 4 anos, mas era um relacionamento perturbado, briga atrás de brigas. Ele tinha um ciúme obsessivo, do tipo, eu não podia olhar pras pessoas passando na rua que eu queria dar, que eu tava achando bonito, sabe? Minhas roupas toda hora vinha atrás de mim, tipo, eu ficava puxando meu short pra baixo, dizendo que tava curto demais e isso começou a me deixar muito mal. Mas eu era apenas uma menina, não entendia muito e eu amava ele demais. Hoje eu posso dizer que eu sofria dependência emocional por ele e isso fez eu perder peso. Meu psicológico ficou acabado, eu só sabia chorar e chorar. Mesmo assim, tava eu lá com ele, pois era Deus no céu e ele na terra pra mim. Até que eu fui ficando mais velha e sempre falava pra ele mudar as atitudes que uma hora eu tomava meu amor por ele e ia acabar. E assim foi, passou e nada. Completamos 5 anos juntos e eu comecei a ficar com nojo dele, sabe? Eu olhava pra cara dele, dava vontade de vomitar. Eu não sentia mais nada por ele, nada mesmo. Nós tínhamos relação e depois que acabava eu começava a sentir nojo até de mim mesma. Até que eu quis separar dele, óbvio que ele não quis, né? Mas a gente separou. Comecei a trabalhar num lugar novo e fiz várias amizades. Ia fazer um mês que eu tava nessa empresa até que veio uma menina e pediu meu número pra um amigo dela que tava afim de mim. E detalhe, nós éramos do mesmo setor empresarial, então eu vi quem ele é e passei o telefone. Ele era lindo, moreno, musculoso, engraçado, trabalhador. Nossa! Um amor de pessoa. Marcamos e se vê. Ele morava sozinho. Passei o meu endereço e ele foi me buscar. Numa moto. Chegando lá a gente começou a beber e até nos beijamos. Começou a esquentar o clima. Transamos. E assim, foi de primeira. Sério mesmo. Ele pensou, pá! Me buscou na minha casa, foi pra casa dele, começou a beber. Transamos. Mas que sensação boa que eu senti naquela hora. Uma química forte que não desgrudava mais. Toda vez que ficávamos eu me apaixonava mais. E prometemos um pro outro que nenhum de nós dois ia ficar com outra pessoa. E todo final de semana, e uma vez na semana, ele ia pra casa dele. Porque ele trabalhava em dois serviços. Então, ele já saia de um e entrava no outro. Não dava pra gente se ver todos os dias. Mas a gente já se via no serviço também. Até que começou umas conversas que ele tava dando moral pra fulana, depois pra ciclana. Saia toda foca dele quanto minha. E acabamos nem dando moral pra essas fofocas e continuamos. E gente, ele falava pra empresa toda que nós íamos casar, que eu era a mulher dele e tal. E isso fazia eu chegar no céu, né? Com o tempo, não sei o que tava acontecendo, mas... Ficamos frio um com o outro. E eu sou muito orgulhosa. Não conversávamos mais. E eu sempre tive ansiedade. Um pouco de depressão. Comecei a ficar ruim por conta disso. E por conta do serviço. Cheguei a faltar uns cinco dias do serviço. Até que o meu ex foi lá em casa e viu o jeito que eu tava. E me convenceu de me levar ao médico. Porque eu tava muito péssima. E desde então, começamos a conversar novamente. Mas sempre deixando bem claro que eu queria só a amizade dele. E pra ele não aumentar as esperanças dele. Nem me animar de novo. De vez em quando, nós saímos pra beber umas e tal. E esse meu ex resolveu entrar na empresa que eu tava. E detalhe, ele já sabia desse menino que eu ficava. E ele entrou no mesmo setor. E a gente conversava de vez em quando. Até que o menino que eu ficava começou a perceber a proximidade do meu ex comigo. E voltou a conversar comigo. Me perguntando se eu tava brava e tal. E a gente voltou a ficar. Esse meu ex começou a falar dele. Que ele não prestava. Que eu não merecia aquele menino. Que eu tava me enganando. E é claro que eu não resolvi escutar, né? Porque o menino que eu tava ficando descobriu que ele era o meu ex. Então, eu sabia em quem confiar. E foi o meu papafá. Eles estavam querendo até se pegar no meu serviço por conta disso. E eu fiquei com muito ódio do meu ex. E falei pra ele sair daquela empresa e me deixar em paz. E ele pediu a demissão. E o menino que tava ficando ainda. Cada dia que passava, eu tava mais apaixonado por ele. E ele por mim. Bom, era o que ele falava. Nós tínhamos uma química tão forte. Mas tão forte que fazia a gente não nos grudar um no outro. Tava indo tão bem. Até que o meu ex começou a perturbar novamente. E aí, eu e o menino que eu ficava. Acabamos brigando novamente. Ele começou a ficar com uma outra menina da empresa. E todo mundo veio me contar. Até a própria. E eu ficava cheia de ódio por dentro. Pois tinha a menina no WhatsApp. E eu vi os status dela marcando ele. Mas acabei ficando mais de boa. Ficava na minha, né? Na hora da minha namorada era uma ficante. Fingia que não tava ninguém. Fiquei com ninguém. Que eu não conseguia. Toda pessoa que chegava em mim, eu lembrava dele. Eu só queria ele. Mas aí, passou uns dias. Ele me enviou uma mensagem, um áudio. Dizendo que sentia muito a minha falta. Que não sabia o que eu tinha. Que ele não conseguia ficar bravo comigo. Que ele tava tentando ficar com essa menina. Pra me esquecer e não conseguia. E aí, eu tentei manter minha postura de durona. Então. Mas acabei não resistindo. E aí, a gente começou a ficar de novo. Só que dessa vez, ele tava querendo me pedir um namoro. Mas, pedi pra dar um tempinho, né? Pra gente ir com calma. Acabou que começaram as fofocas de novo. E aí, começamos a brigar. Por conta do meu orgulho, besta. Nunca mais nos falamos. Passou uns dois meses. E nós ainda não nos falávamos. Até que recebi várias fotos desse menino com outra. Dentro do carro dele. Então, acabei dando uma chance pro meu ex. Hoje, eu sou casada com esse meu ex. Mas, ainda sou completamente apaixonada por esse menino da empresa. Meu ex mudou. Mas, mudou muito. Muito. Hoje, ele tá um ótimo rapaz. Fico aqui pensando. Ele não parece uma pessoa igual a mim. Que está com ele. Mas, todas as noites, penso em outro. Meu coração dói muito chamando esse menino. Meu pensamento é só nele. Como se ele estivesse dentro de mim. Ou que ele também sentisse a minha falta. Às vezes, vejo ele vindo do serviço de moto. E bate aquele arrependimento. De não ter ido atrás por tentar resolver. Sou loucamente apaixonada por esse menino da empresa. Penso nele toda hora. Nos bons momentos que nós dois juntos passamos. Fico pensando. Se a gente tivesse namorado. Quão incrível seria. Ele é. E sempre vai ser o cara incrível. Hoje, bateu saudade novamente. Eu entrei no perfil do Instagram pra ver ele. E, bum. Tá lá. Namorando. Na hora, foi um baque. Não esperava isso. Isso acontece que doeu. Mas não foi um homem. Espero muito que ele seja feliz. Ele é um cara incrível. E a menina. Tenho certeza que ela ganhou na loteria. Por ter ele ao lado. E agora, eu fico aqui me perguntando. Por que eu não consigo seguir minha vida sem pensar nesse menino? Sem deixar de amar ele. Um dia. Se quebra minha vida. Que é arrependimento. Oi, minha querida. Bem, com vocês. Hoje, a gente trouxe aqui uma história de uma garota que ela se casou com um ex-namorado. Que teve uma relação durante muito tempo. Mas ela ainda é presa num amor que ela viveu. Que foi mais aventureiro. Que não foi tão aprofundado. Que ficou no quase, né? Não foi um namoro. Então, foi um quase namoro. Foi um quase relacionamento. Foi um quase casamento. Foi um quase várias coisas. E tem uma coisa que eu aprendi na terapia que é muito interessante. Todo e se faz mal. Ai, e se eu tivesse tentado? Ai, e se eu tivesse falado? Ai, e se eu tivesse tentado? O e se é sabotador. Ou seja, quando você pensa no e se, você automaticamente se coloca num lugar de questionamento, de culpa, de julgamento, de arrependimento. Muitos gatilhos vêm junto com essa palavra e se. Então, não se apegue ao passado. O passado e o futuro é apenas imaginação. A única coisa que realmente existe é o aqui e o agora. Dedique o seu tempo ao seu marido, ao seu relacionamento. Porque tudo que a gente dedica o nosso tempo expande, cresce. Então, dedique a ele pra expandir, crescer o relacionamento de você. E assim, olha pra grama do vizinho. Você não sabe se essa garota é surduda ou não. Você não sabe quem ele é de verdade. Você nunca se relacionou com ele de verdade. Você nunca vai saber. Entendeu? Porque você não tem esse relacionamento com ele. E se você tivesse esse relacionamento, tivesse tido um relacionamento com ele, provavelmente você não teria o mesmo ponto de vista. Porque a maioria das histórias que a gente conta aqui, quando a mulher é casada e sente falta do ex, muitas das vezes, é porque não deu certo com o outro. Entendeu? E fica nesse, e se tivesse dado certo? E se eu tivesse tantado? Então, esquece essa palavra. Seja feliz no seu relacionamento. Se você também tá passando por essa situação, me manda sua história no meu canal. Canal Histórias, canal de tipo aula, arroba gmail.com Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.